Não, não, fica da imprensa aqui, aí tá bom, aí Calma aí, gente Presidente, 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 presidente aqui, ó Tá bom, presidente Presidente, eu vou chamar a vacina, presidente Pronto? Vamos lá, gente, entra aí Pronto, presidente? Tudo certo? Vê se ganhou alguma coisa sua aí, ó Vem barulho aí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem